Álvaro Pacheco pede desculpas após Vasco ser goleado pelo Flamengo. Eu sou o responsável. Acho que aquilo que foi também os primeiros minutos daquilo que nós fomos capazes de realizar, acho que o Vasco até olhando um bocado com aquilo que foi o jogo, nós até entrámos muito bem, entrámos a equilibrar o jogo, a controlar o jogo, fomos capazes de marcar um golo e tivemos situações para poder fazer o segundo, mas depois quando sofremos um golo aqui para perder um bocadinho aquilo que é o controle emocional, é culpa minha, por isso o que eu tenho que dizer aos torcedores é pedir desculpa e dizer claramente que aquilo que nós pretendemos e que a minha convicção não muda nada naquilo que é o que vai ser o nosso trabalho e naquilo que nós vamos aqui desempenhar e naquilo no orgulho que futuramente eles vão ter na equipa, não tenho dúvidas nenhumas. Acho que hoje, sem dúvidas nenhum, aquilo que eu tenho que dizer é pedir desculpa nos olhos. O responsável enquanto líder sou eu, agora também já falei isso aos meus jogadores, é sentirmos essa derrota que foi um peso, foi algo que nós não queríamos nem pretendíamos, mas temos de ter agora a noção do que é que nós temos que fazer para nos tornarmos mais fortes. Eu acho que é isso, dizer e mais uma vez pedir desculpa à família. Estreante da tarde, treinador português diz que resultado abala e deixa marcas e explica a ausência de David dos relacionados. Opção tática. O Vasco sofreu sua pior goleada na história do Clássico contra o Flamengo, ao ser derrotado por 6x1 neste domingo, pelo brasileiro. Estreante da noite, o técnico Álvaro Pacheco iniciou a entrevista coletiva pedindo desculpas ao torcedor vascaíno e assumindo a responsabilidade pelo resultado. Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti